Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, e sim, dessa vez temos Movimentos da Semana. Tivemos, como comentado na semana passada, o follow-on do Grupo Casas Bahia, a antiga via, sendo efetivado e, com isso, desconto no caixa. E aí, justamente, a gente comenta aqui, porque foi, de fato, fechada a operação na terça-feira, terça para quarta-feira. Follow-on, como visto aí, mudança de ticker ao mesmo tempo, passa a ser BHIA3, 49% da posição total no portfólio aumentada, o aumento máximo permitido nos R$0,80 com adição dos bônus de subscrição. Aumento também de posição na Azul, sexta-feira, se não me engano, dobrada a posição nos R$14,40, como visto na tela. E, por último, mas não menos importante, o aumento de 1 terço, 33,3% da posição em Lojas Renner, nos R$13,90. O que eu vejo como mais contado, nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 22 do 9 de setembro, lembrando, as análises aqui embaixo na descrição, aqui eu falo um pouco, mas é muito importante ver as análises completas, VIA é uma das citadas aqui, está como VIA ainda, porque a última análise ainda era VIA, mas agora passou justamente a mudança de ticker. A gente tem a Fleury com a fusão da Hermepadine, que são operações complementares, bem positivo, horizonte, bem interessante, o preço descontado, e Guatemi, fechado ali no nicho de alta renda, tem uma menor perda de massa salarial dos clientes, o que acaba ajudando a operação como um todo. Minerva, com o movimento de compra de 16 plantas da Marfrig, mais do que isso, mais um centro de distribuição e todo um alinhamento para fazer novamente a consolidação disso, como eu vi feito, lá na compra da operação da América do Sul da JBS, vejo o horizonte bem positivo, preço descontado, MRV vindo com melhoria contínua da operação que tinha decaído consideravelmente, especialmente com atraso ali do Minha Casa Minha Vida, momento de juros mais apertado, não conseguia ali enquadrar a grande parte da demanda do Minha Casa Minha Vida no Minha Casa Minha Vida, então agora melhorando consideravelmente com melhoria contínua nas margens brutas das próximas safras. Alô, Gui, todo um trabalho de redução de alavancagem com reciclagem dos ativos, isso deve cada vez mais refletir a operação, o que é muito, muito positivo. Grupo Casas Bahia, Antiga Via, eu acabei de postar um vídeo comentando ponto a ponto do porquê que eu vejo com segurança a tese ainda, então não vou me estender aqui porque o vídeo fala, são 28 minutos falando direto, a capela, falando direto sobre a operação. Muito tranquilo, acho que vale a pena ver também os outros vídeos postados, como análise do segundo trimestre, por aí vai. Guararapes, a operação entregando níveis muito próximos do pré-pandemia na vestuário, na área de vestuário, o Banco Mido aí ali patinando um pouco por causa do momento do crédito vivido, a gente tem pressão, política monetária um pouco mais apertada e por aí vai. E Dux, entregando um resultado consistente, muito positivo, preço derretido por causa do setor, o que não faz qualquer sentido. XP deve ter melhoria contínua no cenário, à medida que a gente tem uma redução do risco percebido, acho que consegue-se ignorar uma redução de juros, duas reduções de juros, mas eventualmente com reformas sendo feitas no Congresso e por aí vai, eu acho que eventualmente fica impossível ignorar a contínua melhoria do cenário. Então acho que o preço ainda é muito descontado, muito longe de uma realidade mais próxima ali da operação do XP. A Pets, a operação entrega consistentemente resultados bem positivos, com uma quantidade considerável de lojas para maturação, que deve melhorar o resultado no futuro. Mais do que isso, sempre é tentar ali para a possibilidade de ter uma briga um pouco maior em margem, dado que a Pets não está disposta a perder cliente por causa de briga em preço. Então acho isso interessante, a defesa do market share. A gente deve acompanhar isso nos próximos trimestres. Não é necessariamente algo que vai acontecer, mas é algo que está dentro da disposição para a operação. Vejo como muito descontada a saída. A operação fazendo todo um plano de crescimento mais agressivo agora, por alavancagem, redução de crédito, redução de taxa de juros, acaba ajudando cada vez mais, certo? Dado que está crescendo por alavancagem, a operação muito alinhada para ter um posicionamento muito interessante no setor, uma vez passado esse momento mais forte de alavancagem e crescimento. Azul entregando resultados bem acima do 2019 e o preço 70, 80% abaixo de 2019, o que faz zero de sentido. A Cogna com um plano de reestruturação que foi bem feito, cada vez mais redução da alavancagem, entrega de resultados melhores, muito afetada negativamente por causa da penumbra toda que tem sobre o setor, o que eu não vejo como fundamentado, menos fundamentado ainda, no caso da Cruzeiro do Sul Educacional, que entrega resultados bem positivos há bastante tempo, fez o IPO num momento ali de tensão de mercado com Covid, e por aí vai ainda assim entregando resultados positivos, teve o preço arrastado lá para baixo junto com o resto do setor, o que na minha cabeça faz zero de sentido, é o mercado brasileiro jogando tudo no mesmo pacote. Multi, antiga Multi Laser, com o trabalho todo de reorganização ali, na verdade, melhoria do resultado com correção de alguns erros com relação ao estoque que foram feitos anteriormente, agora cada vez mais próximo de um resultado mais casado com historicamente entregue por eles, o preço muito deprimido, não vejo qualquer sentido, a gente passou por aquele momento onde a gente teve um pouco mais de atenção, mas ainda assim foi entregue o que foi prometido, como eles fazem consistentemente. Lojas Renner, tivemos aí um aumento de posição agora, a operação com a entrega do varejo de moda bem positiva, casada com 2019, a parte da Realize de financeira, mais do que naturalmente um pouco mais pressionada, não vejo isso médio e longo prazo sendo algo problemático para a operação, um momento um pouco mais pressionado agora. A Zemp, observando sempre um delta ali, a alavancagem que está em 2,2 vezes dívida líquida sobrevítida, nada que seja apocalíptico, a operação como um todo vem melhorando consistentemente, especialmente ali no ponto de expansão da Rede Popais e a parte de custo de mercadoria vendida como proporção da receita líquida. A OPA4, a OPA Gatas, vem de um trabalho ainda com o CEO provisório de melhoria da operação, reorganização ali dado que tinha espalhado demais, né, Spread to Thin tinha espalhado demais para várias áreas menos rentáveis, agora com foco na parte mais core da operação, que eu vejo como bem positivo, médio e longo prazo muito positivo, especialmente com o derretimento agressivo do preço nos últimos períodos. A Mobley vem entregando melhoria na qualidade operacional há bastante tempo já, especialmente com a expansão para o fígido, temos aí a possibilidade sempre da fusão com a Tokstok, mesmo assim deve estar num posicionamento muito bom para se aproveitar desse arrefecimento do aperto monetário aqui no Brasil e uma vez que a gente tem uma demanda mais forte, ela deve se aproveitar violentamente pela melhoria contínua, expansão de logística e por aí vai. A Mega Omega Energia com o projeto de Asuro A5 e Good Night One andando dentro do previsto, bem positivo, e agora com redução contínua de juros, abrindo a possibilidade de eventualmente chegar no momento de abrir espaço para mais crescimento agressivo deles, vejo a operação como muito positiva, completamente energia renovável, desenvolvimento e geração muito alinhado, preço descontado. Neo Grid, todo o processo de foco nas áreas vencentáveis da operação, que é algo que várias operações têm feito, a gente vai ver o resultado final no quarto trimestre desse ano para o primeiro trimestre do ano que vem, de qualquer forma eles têm conseguido fazer esse processo com trimestres, não de forma linear, com trimestres mais positivos, trimestres menos positivos, mas indo numa direção que é alinhada justamente com o esperado. A Melnick, por último aqui, a operação de construção civil localizada em Porto Alegre, região metropolitana, que tem feito exatamente o que foi proposto no IPO, que é pegar o caixa do IPO, usar mais cash para comprar terreno, menos permuta, melhorando as margens futuras da operação, se desfazendo consideravelmente de um estoque grande que tinha, e numa velocidade bem positiva, eventualmente um trimestre ou outro com a margem mais pressionada por causa dessa redução de estoque, nada que me preocupe, o preço muito descontado pelo cenário como um todo no mercado brasileiro com a percepção de risco mais alta. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, só ir lá, falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã na abertura de mercado, logo cedo e a live à noite. Valeu galera, beijão!